Bom, muito boa tarde então, companheiros e companheiras. Muito boa tarde. A apuração definitivamente, mas nessas alturas nós já podemos admitir que o candidato Adilode Domênico é o vencedor dessa eleição. Na democracia é assim mesmo. Na democracia... Pessoal, eu vou pedir que vocês não façam nenhum ato de provocação. Pessoal, por favor. Pessoal. Pessoal. Pessoal, na democracia tem que saber perder. Nós defendemos a democracia. E de uma eleição na democracia se perde e se ganha. Então eu peço que a nossa militância respeite a vitória de quem venceu e deixa os eleitores deles fazerem a festa deles. Se nós tivéssemos ganho, nós estaríamos fazendo a nossa festa e gostaríamos de ser respeitados. Então vamos fazer isso. Vamos mostrar que a gente é democrático e que a gente respeita o resultado das urnas. Eu queria aqui, antes de mais nada, cumprimentar o Adilode pela vitória. E nós fizemos uma campanha propositiva, apresentamos propostas para a cidade, a esquerda em Caxias mostrou que está viva. Aqueles que achavam que a esquerda não tinha condições de polarizar o processo eleitoral em Caxias do Sul se equivocaram. Nós fomos ao segundo turno. Nós elegemos quatro vereadores do nosso campo político. Um do PCdoB, três do PT. Nós queremos aqui agradecer a todos os eleitores que votaram em nós. Eu quero agradecer a todas as palavras de apoio que nós tivemos. Dos cidadãos e cidadãs. Ontem a gente fez aquela carneta maravilhosa e a gente viu quanta gente tem carinho por aquilo que a gente representa na política do país, do estado e do nosso município. Eu quero agradecer a nossa militância. Vocês foram incansáveis. Foi muito legal fazer campanha juntos com vocês. Eu e o Claudio tivemos sempre a companhia de vocês, caminhando nos bairros. Vocês sempre nos estimulando, nos incentivando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.